Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma parábola do homem ganancioso que enche os seus celeiros e acha que a sua felicidade consiste na abundância dos bens. Jesus tem uma palavra dura, chama-o de louco, de insensato, em grego, afron, ou seja, uma pessoa sem mesmo razão, sem inteligência. Pois bem, por que Jesus faz isso e o que este Evangelho nos ensina? Em primeiro lugar, nós temos que considerar que, infelizmente, infelizmente, esta é a hipnose do homem atual, ou seja, nós somos todos hipnotizados com o dinheiro, se você for ver os pensamentos das pessoas, os esforços, para que as pessoas vivem o dia inteiro, seus projetos, seus estudos, sua profissão, tudo, tudo gira ao redor do dinheiro. Então, tornou-se realmente o nosso Deus e essa coisa de ter muito, e ter mais e ter cada vez mais, esta ganância, pleonexia, ou seja, essa realidade de querer acumular bens. Isto é, para o homem moderno, a fonte da felicidade e, ironicamente, é a fonte de todas as suas depressões, tristezas e infortúnios. Deixa eu explicar para você. O que você diria de uma pessoa que estivesse batendo a cabeça numa parede esperando que ali se abrisse uma porta? Se a pessoa fizesse isso por cinco minutos, você acharia que aquela pessoa não é muito certa na cabeça, mas se a pessoa fizer isso por um mês, por um ano, se a pessoa fizer isso, vamos pegar a minha idade, que tenho 49 anos, se a pessoa fizer isso durante 49 anos, batendo a cabeça na mesma parede esperando que ali vá se abrir uma porta. Que palavra você vai usar para descrever essa atitude? Senão que ele é um louco. Qualquer pessoa que se comportasse desta maneira, nós iríamos chamar os paramédicos para colocar uma camisa de força, colocá-lo dentro da ambulância e levá-lo para internar, porque não é possível, essa pessoa está se machucando e não enxerga que ali não tem uma porta, mas nós somos assim, ou seja, nós insistimos em achar que existe, número um, felicidade plena neste mundo, número dois, que esta felicidade plena está no mais absurdo de todos os bens, no dinheiro, no material, que é exatamente aquilo que se corrói, aquilo que se desfaz. Jesus, então, chama essa pessoa de louco, louco, Ele está nos chamando de louco, Ele está chacoalhando por caridade, sim, porque se você tivesse um filho sonâmbulo que não se acorda e que vai cair num abismo, o que você faz? Você não dá um chacoalhão, você não dá uns tapas na cara daquele seu filho exatamente por caridade para acordá-lo? Jesus faz isso nesse Evangelho, mas não somente, Ele nos coloca o remédio que é capaz de acordar o homem moderno da sua loucura, a morte. Hoje mesmo você vai morrer, o que será desses seus bens? É já uma longa tradição da Igreja que a cura para a avareza, para a ganância, para o apego material é exatamente uma reflexão sobre a morte. Por quê? Porque você vai refletir que exatamente esse seu corpo material vai se decompor e se desfazer do jeito que essas riquezas que você está acumulando irão se desfazer. Pois bem, sejamos sábios, acordados pelo Cristo de nossa loucura, vamos construir a casa em rocha sólida, vamos colocar nossas esperanças no céu porque lá está a Pátria, está a nossa verdadeira felicidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.